Me dá uma solução Não, você foi vacilão Me traiu com outra E agora você que sofreu Não, não faz isso comigo Eu sei que você tem outra e está mentindo Senta aqui e vamos conversar Já te dei muita chance e não vou mais te perdoar Não, não, não faz isso comigo Eu sei que você tem outra e está mentindo Senta aqui e vamos conversar Já te dei muita chance e não vou mais te perdoar Não, 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 não Não, não faz isso comigo Eu sei que você tem outra e está mentindo Senta aqui e vamos conversar Já te dei muita chance e não vou mais te perdoar Não, 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 não faz isso comigo Eu sei que você tem outra e está mentindo Senta aqui e vamos conversar Já te dei muita chance e não vou mais te perdoar Não, 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 não